O amor é o mistério na vida da gente O mistério é sempre o mistério da vida da gente Sem maldade, comandia, que parece pincar Quando a cama foi só, o amor não foi O grande amor, parte de um olhar E como a Deus, a chuva e faz chorar E quando se perde, o bem perdeu Coração padece, chora na risco, é grande sofrer Coração padece, chora na risco, é grande E como a Deus, a Castilla시면 a vida da gente O amor vai sofrer, vai sofrer, vai sofrer O amor vai sofrer, vai sofrer É de novo peço, grita-me, chegue-me, eu me defesa